Salve, salve, agradeço especialmente aos meus pais e aos meus irmãos Tico, Toco, Bia, Rolo, Jean, Dungo, Teco, Christian, Erika e Fabiana É por vocês Big Drobo For our people We live in the love Hey, hey ladies Hey, hey, hey fellas Hey, hey ladies Hey, hey fellas I'm producing now Anderson, the spider silver Spider silver, spider silver, silver Spider, spider silver, spider O derrubar, no caldear, fazer dormir, tirar do ar Sigo em frente com Deus na mente Nem frio, nem morno Aqui é quente Abro sua testa Quebro seus dentes Eu solto o braço nos meus oponentes 100% disposição Eu tô na febre pra sair na mão Eu sou mais eu E os meus irmãos Que tão comigo Lá do Alá Salve Minutola Salve, salve, salve Salve Minutauro Little Brother Agradeço o Dógenis Amo Caz Joinha Ed, Vidal e o Jorge Marcílio Marcílio Paulinho Xp e Catel A família voa alto Tiller Pio Cazuzé Tayane Kawana Caôr e Gabriel Meus amores Mais doce que mel Ei, Calilho Saudades mil Daqui a pouco o pai volta com as verdes pro Brasil Mas quem diria que um dia eu chegaria aqui Eu diria Eu cria tanto que eu cheguei aqui Aposta no negão Olha o cinturão O moleque do gueto deixou vários no chão E vai continuar deixando Pois esse é meu trabalho e aqui eu mando O moleque do gueto hoje brilha Dá orgulho pros irmãos, dá orgulho pra família O esforço de uma vida, nego, não foi em vão Trampei no McDonald's e aprendi a lição Fritava hambúrguer e limpava chão Me respeita vagabundo, hoje eu sou o campeão Inspirei nos grandes pra chegar aqui Royce, Cherokee e perfora eu vi Hickson, Danseverney, inspiram me Salva Mu, Jack John e Bruce Lee Lutei pelo que eu tenho, não ganhei na lote Tu que nem Ayrton Senna, morrerei fazendo o que eu gosto Pode fazer fila que aqui é tudo nosso Agora tira esse talão e manda vir o próximo Silver, Spider, Spider, Silver, 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 Silver Anderson Brasil Brasil Anderson The Spider Sea World Preach a load, make the union Beat wind hip-hop and mixed martial arts Fight music Da-da-da Da-da-da Da-da-da